Inédito em Montalegre, em dois dias, visitaram a capital do Barroso dois ministros dos dois partidos da coligação governamental. Miguel Poiares Maduro, ministro adjunto e do desenvolvimento regional e Assunção Cristas, ministro da agricultura. O Poiares Maduro visita o Montalegre quinta-feira, 23 de janeiro, para abrir em simultâneo a loja interativa do turismo que cita no Ecomuseu do Barroso e também a 23ª edição da Feira do Fumeiro. Deu início à sua visita no Ecomuseu, onde inaugurou uma loja um tanto ou quanto diferente das habituais devido a toda a tecnologia que se pode encontrar lá. Os turistas vão agradecer toda a informação disponibilizada. De referir ainda um portal colocado no exterior onde se pode aceder a toda a informação 24 horas por dia. Do Ecomuseu, o rumo foi o pavilhão multiusos, onde no auditório municipal se deu a cerimónia protocular. Orlando Alves apresentou um discurso realista, direto e com dicas para uma governação direcionada para o combate da desertificação no interior do país. No que diz respeito à conjuntura atual, Orlando Alves referiu as políticas desastrosas que têm sido vítima à região do Conselho de Montalegre, que apesar de contribuir com mais de 200 milhões de euros para os cofres do Estado, nomeadamente com a EDP, Montalegre tira muito pouco ou nada proveito desta receita significativa. Saúdo o senhor ministro pela honra que nos dá ter vindo ao país profundo, ter vindo apanhar e sentir um naco do que é verdadeiramente o país rural. É uma honra muito grande tê-lo cá e veio abrilhantar este grande certame que é a nossa 23ª Feira do Fumeiro e do Presunto, de Barroso. Veio inaugurar um espaço interativo que é de uma primordial importância para os dias que correm e eu recebo, em nome da população de Montalegre, recebo com muito afeto, com muita honra, com muito carinho e prometo ser simpático naquilo que vou dizer para que fique com a vontade de cá voltar. A Feira do Fumeiro é, numa pincelada muito rápida, um evento que agrega 216 produtores e gera para a região um encaixe de muitos milhares de euros. São 216 famílias que veem nesta atividade a oportunidade de se fixarem à terra e desenvolvê-la. São 216 famílias que há muito deixaram de pensar em migração, essa saga terrível, destruidora, que se iniciou nos anos 60, que nunca parou e ultimamente vem crescendo e que é a prova maior de quanto o nosso país tem sido sucessivamente mal governado. Pensar Portugal como um todo, criarem-se as regiões, dando assim a oportunidade de fazermos o nosso caminho e acabarmos com a eterna desculpa de que Lisboa é que faz o nosso atraso, adotarem-se políticas de coesão e de discriminação positiva para o interior, em colaboração com os latarcas, eis a receita para a doença de que o país sofre e que é urgente medicar. Portugal é agrair e a terra tem para o povo e para o território uma função social muito importante. Elaborar o cadastro da propriedade rústica, a sua georreferenciação, com a identificação clara dos proprietários, a catalogação do seu potencial agrícola e a inclusão da propriedade num verdadeiro banco de terras é onde as verbas do novo quadro comunitário devem preferencialmente ser gastas. Se o fizermos, ordena-se o território, criam-se empregos e dá-se a ideia de finalmente haver uma ideia para Portugal. Apostar na floresta e o nosso concelho e 80% do território concelhio é valdia, é criar milhares de postos de trabalho, é dar sustentabilidade ao território, é preservar a biodiversidade, é dar-se a ideia de sermos um povo apostado em desenvolver-se através do aproveitamento dos recursos de que dispõe. As prisões não têm nada que estar nos grandes centros, é trazê-las para o interior do país, como se faz, por exemplo, em França, onde a sua volta proliferam restaurantes e hotéis, há emprego e assim se fixam as pessoas, se povoam e dão vida ao território. Montalegre, que só na produção de energia contribui com mais de 200 milhões de euros ao ano para o PIB nacional, não teria de andar 20 anos a lutar pelos seus direitos junto da poderosa, da protegida e monopolista EDP para conseguir uma migalha de 6 mil euros por ano. Pagar impostos no município onde a receita se arrecada e não onde têm as empresas da sua sede, e normalmente em Lisboa, é o mínimo que pode fazer-se em nome da dita coesão e da unidade territorial. Disse, Sr. Ministro, que tudo faria para que levasse de Montalegre uma boa impressão e ficasse com vontade de voltar. Não lhe pedi nada, como vê. Agir responsavelmente, partilhando consigo o desabafo amargurado e inconformista de ver o meu país a desaparecer. Hoje venho em visita oficial com agenda carregada, sem tempo para qualquer outra coisa que não seja o protocolarmente programado. Convido e desafio a vir outro dia qualquer, despido da formalidade da gravata, e fazermos ambos uma incursão por algumas das nossas aldeias e tomando assim o pulso à real dimensão e gravidade do desastre em que já estamos metidos. Deixem-me começar por dizer que eu aceito o convite do Sr. Presidente da Câmara e voltarei aqui sem gravata. E deixem-me começar por dizer também que eu compreendo a sua amargura e direi também desilusão por políticas de décadas, de que todos somos responsáveis, que deixaram em particular o interior do país numa situação de crescente desigualdade e subdesenvolvimento. Disse-me que não me pediu nada. Eu não vou dizer que não lhe prometo nada. Prometo alguma coisa, sabendo que, depois de tantos anos de desilusão, essa promessa só valerá, só fará sentido quando for realmente concretizada. E espero que, a breve frase e pouco a pouco, verá que as poucas promessas que aqui lhe farei serão promessas que serão concretizadas. Os discursos podem ser vistos na íntegra no nosso site ou no nosso canal Mel. Presente também na abertura da loja interativa, Mel Chior Moreira realçou a importância que assume para o turismo, esta loja interativa de turismo em Montalegre. Uma grande alavanca de promoção turística. Como eu disse aqui na sessão da abertura, sou um presidente do turismo satisfeito. Quando tenho autarcas como a de Montalegre, como lá uma semana atrás, onde estivemos também junto aqui com a TV Barroso em Boticas, a fazer a promoção da região, onde num espaço de 15 dias inauguramos duas lojas interativas de turismo. São iniciativas como esta. Hoje aqui com a feira de fumeiro, uma feira dos produtos tradicionais, de excelência e de qualidade, que no momento de época baixa se promove claramente os destinos e a promoção turística do território. Ora, a importância da loja interativa de turismo, que vai a partir de agora promover não só, claramente, aquilo que é a natureza, aquilo que é a imagem, aquilo que é a marca do território de Montalegre, mas acima de tudo, porque estas lojas têm uma componente forte de negócios, vai vender, vai vender aquilo que hoje nós vimos nesta feira, os produtos tradicionais, o fumeiro, o mel, a azeitona e também o vinho, é motivo, obviamente, de regozijo e de sucesso. Porque passamos claramente também a promover a economia local, a dar a possibilidade hoje à economia do Barroso de crescer através desta visibilidade que são a rede de lojas interativas de turismo. A partir de hoje, Montalegre está nas 53 redes de lojas que pretendemos ter na região e nas 15 que já abriram. Esta é a 15ª loja, portanto, no Porto e Norte de Portugal. E, portanto, para lhe dizer que, com os resultados que temos tido na região, em crescimento do Porto e Norte de Portugal, como estamos a alavancar o turismo desta forma, com base e iniciativas que são únicas em termos mundiais, este é o primeiro destino em rede em termos mundiais, com certeza que estamos a cautelar o crescimento do turismo na região, o crescimento da economia da região, do Porto e Norte de Portugal e também, obviamente, do Tame Guevara-Rosa. E, portanto, eu tenho que estar reconhecido, cumprimentar os senhores autarcas e cumprimentar a sua definição estratégica em relação à promoção turística que fazem nestes territórios. Quanto ao crescimento turístico da Feira do Femeiro, deve passar pela internacionalização, como referiu. Ela já é hoje uma referência, uma marca em termos de turismo interno. Temos agora que internacionalizar também esta feira. É por isso que também estamos aqui, o Porto e Norte, para poder crescer, para poder vender esta marca de qualidade, aquilo que são os produtos regionais, não só no mercado nacional, mas também no mercado internacional, através, obviamente, desta rede de lojas interativas de turismo, mas através, claramente, de todas as plataformas com os termos de comunicação do Porto e Norte de Portugal. O futuro é a valorização do que é nosso, os nossos produtos, as nossas gentes, as nossas tradições, os nossos recursos naturais, como referiu o ministro Poias Maduro. Muito satisfeito e gostaria de agradecer imensa a forma como fui acolhido aqui. Eu já conhecia, aliás, gostaria de dizer isso. Eu conheci a Feira Primeira através dos vídeos da vossa TV, da TV Barroso, com imenso sucesso. Eu brincava com as pessoas no gabinete e dizia, nós temos de ir contratar esta equipa para a comunicação do governo. São muito eficazes na divulgação do festival e, portanto, queria, em primeiro lugar, dar-vos parabéns, porque são vídeos fantásticos e que têm imenso sucesso e com razão. E, no fundo, o que eu pude foi comprovar aqui que isto se deve a agentes desta terra, à capacidade, ao engenho que têm. Eu saio daqui com um enorme carinho pela população desta área e com a certeza de que há aqui um potencial muito grande que nós temos de promover, ajudar, no sentido de reforçar a competitividade económica, que, como eu tenho dito muitas vezes, o futuro da competitividade e do desenvolvimento económico do país passa pelo território, passa por valorizar o que é nosso, passa por valorizar produtos tradicionais como o fumeiro, passa por valorizar recursos naturais como a beleza desta terra. E é isso que eu gostaria aqui de deixar a esta nota e agradecer mais uma vez a forma como fui aqui acolhido tão simpaticamente. Quanto à nova aposta do quadro comunitário passa obrigatoriamente, pelos produtos locais e tradicionais, como o referiu. A grande aposta do novo quadro comunitário é a competitividade em transformação, é reforçar a competitividade da nossa economia num quadro global, mas o reforço dessa competitividade num quadro global passa, muitas vezes, sobretudo pela aposta naquilo que é tradicional, naquilo que é local. Porque uma economia acrescentando valor, através da inovação, através do conhecimento, através da comercialização, aos produtos tradicionais, àquilo que é do território, é dessa forma que nós conseguimos ter uma economia que é realmente competitiva num mundo global. E é isso também que o novo quadro comunitário de apoio quer ajudar os agentes económicos, os agentes públicos locais a fazer, incluindo nesta área. Os visitantes que por aqui passaram ficaram satisfeitos com os produtos encontrados na feira, como também com agentes de Barroso. Alegre, o Monte Alegre é uma terra que eu adoro já há muitos anos e este ano, pela primeira vez, tive o prazer de participar na vossa tradicional feira do fumeiro. Uma coisa fantástica, adorei. Eu também sou uma pessoa que me envolve muito com este tipo de eventos na localidade onde vivo e realmente aprendemos sempre alguma coisa. É fantástico, muita gente, uma boa organização nas vendas e gente super simpática. Comprámos uma chouriça, dá-nos duas, pedimos um copo de água, dá-nos um copo de vinho, espetacular. Foi uma grande coisa para os agricultores do Monte Alegre, aqueles que produzem fumeiro e os que não produzem fumeiro, também de forma desta iniciativa. Porque os que compram fumeiro, outros que compram batatas, compram outras coisas que aparecem por aí. Trazem muita gente a Monte Alegre, que é o que faz falta, é que venham o nosso encontro e que levam os nossos produtos. É o que faz falta a Monte Alegre. Sempre que tenho alguma disponibilidade, venho atrás dos montes, porque tenho algumas pessoas amigas. Trabalhei nos Chaves durante um ano e meio e aproveitei conciliar essa visita com uma visita também aqui à Feira de Monte Alegre. Sim, e então, o que é que está a achar de tudo aquilo que está a ver? Não sei se é fã deste tipo de gastronomia. Sinceramente, sou um apreciador, porque o tempo que cá estive a trabalhar no Norte e em Trás-os-Montes tive a possibilidade de conhecer alguma desta gastronomia. Venho cá conhecer esta feira, que é já muito conhecida no país e pessoalmente também recolher alguns produtos para levar para Lisboa, para mim e para a minha família. Bom, não é a primeira vez que venho aqui à Feira do Fumeiro. Foi a convite da Câmara e do Presidente Orlando Aldo. E como sabem, é com o maior gosto, já fiz esta visita o ano passado, é com o maior gosto que estou aqui em Terras de Barroso, de Monte Alegre, e a visitar esta 23ª edição da Feira do Fumeiro. Este é, de facto, um dos exemplos, que é da valorização dos produtos locais, da valorização da economia local. E fiquei muito agradado, enfim, com as conversas que já tive com os vários produtores, no sentido que eles próprios perceberam que este é um caminho, digamos, de sucesso também para a economia. A economia individual, a economia da família, mas a economia desta região. E a Câmara Municipal, com o apoio que dá à promoção deste tipo de eventos, creio que tem aqui um papel muito importante de valorização do território, de valorização destes produtores. Os produtores satisfeitos com a promessa de voltarem no próximo ano e aumentarem a produção para que a oferta possa ser maior. Este ano, como em anos anteriores, tenho um balanço bom, bandi quase tudo. Ficaram meio de um zedalheiros, mas também fazem falta para a casa, para ficar alguma coisa para a casa, para comermos em casa. Mas correu tudo muito bem. Acho que todos os produtores estão contentes. Já falei com alguns, todos me disseram que venderam quase tudo. E acho que correu bem para toda a gente, para mim também, inclusive. E a comparar com o ano passado? Penso que houve menos gente, mas eu matei os mesmos animais e vendi também tudo. Não posso, por mim, acho que me correu igual, ou parecido. Agora, para os outros produtores não poderei falar, mas a mim correu-me bem. O balanço, então, positivo? Sim, é um balanço positivo. O ano cá estará. Sim, no princípio, se tudo corre bem, se Deus nos ajudar, que tenhamos saúde, cá estaremos. Posso dizer que correu muito bem, tanto a mim como aqui as minhas colegas. Ou seja, muito bem, vendeu praticamente tudo. Tudo, vendi quase tudo. Tudo, unicamente fumeiro, foi feito tudo. A crise que se fala lá por fora, aqui não entrou? Não, até se ninguém falasse na crise, nós aqui nem contadávamos. Nada, nada. Não. Então, e para o ano cá regressa, não é? Para vender tudo novamente. Se Deus quiserem. Mas olhe... Este ano matei oito, para o ano mato doze. Se Deus quiser. E aí é que é matar, já viu? O licor, o licor aqui de Montalegre, aquilo é que é bom, aquilo é que é bom. Vocês bebem o licor e o chocolate, e o chocolate é que é bom, é que é o ideal. É, eu sou como aquele do Porto em Plastro. Também sou portista. Estão aqui sempre, aqui a vender. Foi excelente, vendeu-se quase tudo. Portanto, ficou pouco por vender. Foi uma... Pela primeira vez, foi excelente. As pessoas ficaram contentes. Houve muita gente que já conhece, veio à procura do Porco Bízar. Não só eu, mas a feira toda. Esta feira vende, é uma feira que vende. As pessoas vêm aqui, aqui compra-se, aqui vende-se. As outras feiras é uma amostra, aqui não. Aqui é, as pessoas vêm para comprar. Aqui vendeu-se. E eu também, ao contrário dos outros, também vendi. Portanto, não... Vendeu primeiro e aproveitou também para promover a raça de leitões bízaros que vende. Sim, eu não tenho mais a medir. Nos leitões, eu não tenho mais a medir. É o Miguel Pinto, em Liria. É o Sr. Vítor, nas Tadeirinhas. É em Barcelos. Estiveram aqui dois senhores de Barqueiros. Pobre de Barzim. Não tenho mais a medir para leitões. É o Xavier, em Braga ou em Real. Não tenho mais a medir em leitões. Isto foi uma experiência positiva. Muito positiva, muito positiva. Quer dizer que para o ano cá estará? Estou com certeza. Estou com certeza. Se tudo correr bem, estou cá para o ano outra vez. Corre-me todos os anos bem, bã. Ou seja, a crise não entra aqui? Aqui não, graças a Deus. Tem clientes fixos também. Já, já. David Teixeira, vice-presidente do município, mostrou-se muito satisfeito da maneira como o decorrer nestes quatro dias da Feira do Fumeiro e Presunto Barroso. Penso que esta 23ª edição foi aquela que mais visitantes trouxe a Montalegre até hoje. Vários fatores, certamente, mas a organização do TT ontem foi um grande sucesso e são também estas parcerias que fazem o sucesso deste evento. E o grande motor das visitas de hoje, penso que a RTP, no sábado de ontem, conseguiu promover esta feira de uma forma muito seletiva, muito bem organizada e com conteúdo. E quando assim é, as pessoas vêm para reconhecer também esse trabalho profissional que foi feito pela televisão portuguesa. Neste momento, os números que nos interessam é olhar para estes stands e vê-los vazios. Ficam meia dúzia daquelas peças que não são nobres, ou não são tão nobres na forma de consumir o porco, mas a seu tempo iremos divulgar os números. Penso que é interessante perceber a caixa ATM, que estava presente no espaço, que volume de dinheiro foi levantado. São pequenos indícios do que se gasta na feira. Mas, assim, em números muito redondos, é falado sempre à volta de 3 milhões de euros negociados nestes 3 ou 4 dias. Penso que conseguimos também, com a visita dos políticos nacionais, passar atempadamente esta mensagem que Montalegre, neste fim de semana, era a capital e a rainha do fumeiro. E os parabéns, sobretudo, aos meios de comunicação, que desde quarta e desde toda esta semana, todos os dias estiveram em Montalegre, todos os dias vocês conseguiram passar a mensagem que um produto de qualidade podia ser adquirido nesta 23ª-feira. Foi um ano bom, ultrapassou as piores expectativas e as melhores. As pessoas estavam nervosas, estavam apreensivas, estavam com muito cuidado, estavam com um certo temor, mas acabou por correr tudo bem. E o sinal disso é que, neste momento, os pavilhões estão vazios, são 6h30 da tarde, as pessoas não têm mais nada para vender e começaram a arrumar as suas coisinhas. Está toda a gente feliz, está toda a gente contente. Na parte que mais diretamente me diz respeito, que é na inspeção sanitária, houve alguns produtos rejeitados, em numerário um pouco mais que no ano anterior, isso não quer dizer nada, tivemos um ano úmido, um ano que não favoreceu muito a cura dos derivados do porco, mas mesmo assim apareceu bom material nesta feira. Quem o diz não somos nós, quem o disse foram os consumidores que de longe aqui vieram e que ficaram contentes e continuam a ficar contentes com o produto que nós aqui proporcionamos. Jorge Gabriel, apresentador desta ação estatal, abordou desta forma o interior do país, nomeadamente Montalegre. Tem sido fantástico, é termos, mais uma vez, termos deslocado para o interior do país e termos espelhado para o mundo aquilo que aqui se faz, com tanto empenho, com tanto empreendedorismo e com vontade de não desistir, de não ceder às adversidades diversas que são aquelas com que se debatem todos os que andam a morar fora da zona do litoral do nosso país. E aquilo que se constata é que por muito que queiram demover aqueles que gostam da terra e de a trabalhar, por muito que a ruralidade possa parecer um atraso na vida daqueles que optam por ela, aqui se prova que a ruralidade pode permitir gente feliz, gente que consegue com menos, provavelmente até com menos, mas que consegue sentir-se mais e isso também dá esperança àqueles que no litoral julgam que a vida não tem mais oportunidades. Quem sabe, se arriscarem no interior do país, possam vir a ganhar a esperança que perderam, julgando que por estar nos grandes centros gostavam de viver melhor. Dito de voltar um dia sem microfone para apreciar as outras coisas boas e belas que por aqui existem. Montalegre será um sítio para voltar com tempo para apreciar toda esta área geográfica fantástica com paisagens que são únicas no nosso país e é dessa diversidade que se compôs a nossa nacionalidade e é isso que me permite chegar a qualquer ponto do país quando me perguntam se Montalegre é o sítio mais bonito do mundo ou se é o sítio mais bonito de Portugal se é Castelo de Paiva se é qualquer localidade do Alentejo do centro do país e eu responder ainda bem que as localidades são tão diferentes porque isso é que permite com que em cada sítio onde eu esteja me sinta feliz e consiga apreciar as diferenças existentes entre cada região entre cada cidade entre cada ponto do país onde aquilo que temos em comum é a nossa hospitalidade e a vontade que temos de receber aqueles que não sendo dos locais são de todos nós nós sentimos essa vontade Mais um enorme sucesso desta feira denominada a Rainha do Fumeiro que está imune à crise para 2015 há mais o fumeiro esse pode ainda ser comprado no comércio tradicional durante alguns meses por isso se não teve oportunidade de gostar há sempre a oportunidade de visitar Montalegre em qualquer altura A televisão pública marcou presença em Montalegre com um programa em direto sábado das 2 às 8 da noite com muita música e promoção da região Montalegre Certo? Estás pertinho. Estás deixado. É verdade. Estou aqui tão pertinho hoje, não é? Hoje estás pelo caso, praticamente. Praticamente.